It's a bless Look at my Na vinha ser uma colete Yo, 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 yo Yo, 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 yo A chegada do carinho acaba aqui E go Oi, moça Do jeito que andas, que jingas, que não nai É que não nai Até quando passas no meu bairro, meu coração Meu coração Fica muele Fica muele Esse teu jeito, baby, quando põe Cê não consigo atravessar Quata teri hati tovo Mare loki panhi hati Vano mabutuawe Vano wina wawwe Onaki mba wina kadundundu Onaki mba wina kadundundu Vano mabutuawe Vano wina wawwe Onaki mba wina kadundundu Onaki mba wina kadundundu Onaki mba wina kadundundu Yo, 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 yo Kalela, kalela Yes, sir! Yo, 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 yo Kalela, kalela Até já fui cento quando passas no meu bairro, mina, nem consegui Nem consegui During the turn Yiei eee Já quero de canga estar Si mossa me aceitar Juru va wa la Yva Vot dar e ferrar Esse teu jeito, baby, cuando põe Cê non consigo atravessare Pena e hati tovo Mare loki panhi hatu Ro Andas lenta 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 Enchikas lenta 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 M Ô Corru tutuntuntundu Mas ia honra shaka bahé G Danonyos G Danonyos G A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL